Eu não fiz nada! Aqui é todo vagabundo e inocente! Mas me diz aí o que foi que aconteceu, vê se me convence. Foi assim. Olha a boca aí, menino! O que agora é? Menino e selvagem! Um menino selvagem era novo na cidade, passava a noite toda só pensando em sacanagem. Queria conhecer tudo o que era novidade, então se juntou aos malandros da cidade. Eles mostraram tudo a ele, então ele viu o rei da malatragem. Não tinha medo de polícia, afinal era milícia. Era cheio de mulheres e fez muitas poquistas. Andava de percudo e com cigarro na mão. Cervejo e esquivinha cachaça com limão. Era o que ele tomava logo pela manhã. Sempre aqui dizia, prende para com aquilo e ele bem alto, gritava pelo ouvido. Ei, deixe eu rodar. Ei, deixe a minha londra. Mas o menino selvagem era novo na cidade, passava a noite toda só pensando em sacanagem. Quem queria conhecer tudo o que era novidade, então se juntou aos malandros da cidade. Eles mostraram tudo a ele, então ele virou o rei da malatragem. Não tinha medo de polícia, afinal era milícia. Era cheio de mulheres e fez muitas poquistas. Andava de percudo e com cigarro na mão. Cervejo e esquivinha cachaça com limão. Era o que ele tomava logo pela manhã. Sempre aqui dizia, prende para com aquilo e ele bem alto, gritava pelo ouvido. Ei, deixe eu rodar. Ei, deixe a minha londra. Ei, deixe eu rodar. Ei, deixe eu rodar. Ei, deixe a minha londra. Puts, galera, eu vou ter que me atentar pra vir depois dessa.